Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver. Condomínio residencial pode limitar ou impedir locação de imóvel por curto prazo. Negada liberdade a engenheiro acusado de matar ex na Austrália. E mais, em contratos de seguro, prazo para entrar com ação é de um ano. O STJ Notícias começa agora. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu liminar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que impedia nomeação de conselheiro para o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Quem tem as informações é a repórter Samanta Pessanha. A decisão liminar do TJDFT foi proferida em mandado de segurança impetrado pela Associação Nacional dos Auditores dos Tribunais de Contas do Brasil, por meio do qual se questionou uma possível nomeação de pessoa não oriunda da carreira de conselheiro substituto do TCDF, em razão de não existir atualmente no órgão auditores aptos a assumir a função. Segundo a associação, como o conselheiro que se aposentou ocupava a vaga destinada aos conselheiros substitutos, não seria possível indicar pessoa estranha aos quadros da Corte de Contas para o cargo. O TJDFT considerou que a indicação de pessoa não integrante da carreira de auditoria para a vaga cativa da classe violaria a separação de poderes e prejudicaria o exercício do controle externo pelo TCDF. Mas, para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, a liminar do TJDFT ao deixar em aberto a vaga de conselheiro até futura conclusão de concurso público para a carreira de auditor do Tribunal de Contas do DF, além de não considerar outros efeitos negativos da decisão, causa lesão à ordem pública por invadir a esfera administrativa e substituir o executivo na solução dada ao caso. Além disso, prejudica também a prestação do Serviço Público de Controle, função principal da Corte de Contas, cujas atribuições são centrais para a governança da administração pública do DF. Já em entendimento colegiado, a segunda sessão confirmou que, em ação por descumprimento de contrato de seguro, tanto o segurado quanto o seguradora tem prazo prescricional de um ano para manifestar suposto direito violado. A decisão confirma entendimento das turmas de direito privado do STJ. No caso analisado pelo colegiado, dois segurados ajuizaram a ação contra uma companhia de seguros, dois anos após alterações no contrato de seguro de vida, que teriam ocorrido de maneira unilateral. Eles pediam, além da manutenção das mesmas condições do contrato anterior, o ressarcimento dos valores pagos a mais e indenização pelo dano moral. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que a suposta violação do direito dos segurados atraiu a incidência do prazo prescricional de um ano previsto no artigo 206 do Código Civil, uma vez que a pretensão deriva de relação jurídica securitária. Apesar de reconhecer que durante algum tempo houve divergência entre as turmas de direito privado a respeito do prazo prescricional, o ministro Salomão esclareceu que desde maio de 2017, o entendimento dos colegiados foi uniformizado. A segunda sessão, então, considerou prescritos os pedidos dos segurados e esse prazo prescricional de um ano vale para o exercício de qualquer pretensão do segurado contra o segurador e vice-versa, baseada em suposto inadimplemento de deveres do contrato de seguro. A quinta turma negou o pedido de liberdade do engenheiro acusado de matar ex-companheira na Austrália em 2018. Relembre o caso. Os ministros do colegiado negaram recurso em habeas corpus do engenheiro Mário Marcelo Ferreira do Santos Santoro, acusado de matar e ocultar o corpo da ex-companheira na cidade de Sidney, na Austrália. Ele está preso preventivamente no Brasil desde agosto de 2018, que foi o ano em que ocorreu o crime, após supostamente ter fugido do território australiano. De acordo com o Ministério Público, o engenheiro não aceitava o término do relacionamento e após matar a mulher, ele teria ocultado o corpo, que foi posteriormente encontrado em um rio na Austrália. No recurso em habeas corpus, a defesa alegou excesso de prazo na prisão preventiva e afirmou que por dois anos apontou a incompetência da Justiça Estadual até o reconhecimento dessa situação pelo STJ. Sustentou ainda a falta de contemporaneidade da prisão com o fato. O relator, ministro Ribeiro Dantas, ressaltou que não é importante se o fato ocorreu há muito tempo, mas se houve a demonstração de que os requisitos da prisão continuam presentes, como no caso. Sobre a mudança de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, Ribeiro Dantas salientou que todas as decisões do juízo inicial, inclusive o decreto de prisão preventiva e a pronúncia, foram ratificados pelo juízo federal. A quinta turma concluiu ainda que a prisão cautelar se justifica pela necessidade de assegurar a aplicação da lei, pois o engenheiro teria fugido de Sidney para o Brasil, se aproveitando de ter dupla cidadania. Assim, o colegiado considerou que é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão porque a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria resguardada com a sua soltura. Condomínios residenciais podem limitar ou impedir locação de imóvel por curto prazo. A decisão é dos ministros da terceira turma. Está na lei, um imóvel não pode ser utilizado de maneira prejudicial ao sossego, à salubridade, à segurança e os bons costumes dos demais moradores do prédio. E não é só isso. Este advogado explica que a destinação também precisa ser a mesma de todo o condomínio. O artigo 1336 do Código Civil estabelece que as pessoas têm o direito de usar, gozar e fluir do seu imóvel, desde que observe a destinação que a convenção atribui a este imóvel e desde que não cause desassossego, insegurança, insalubridade ou incomodidade aos demais moradores daquele condomínio. O legislador pensou na vontade dos condôminos e esta vontade dos condôminos significa que naquela localização, naquela comunidade, as pessoas que habitam o imóvel ou ocupam ela querem uma destinação exclusiva a fim de que possamos ter uma melhor harmonia no condomínio. Em um julgamento recente, a terceira turma do STJ decidiu que os condomínios residenciais podem fixar tempo mínimo para a locação dos imóveis, independentemente do meio utilizado para tal finalidade. O entendimento foi aplicado pelo colegiado ao negar provimento a um recurso de um proprietário de imóvel que pretendia anular a decisão de assembleia do condomínio que proibiu a locação das unidades por prazo inferior a 90 dias. No caso analisado, a Convenção do Condomínio prevê a destinação das unidades autônomas para fins exclusivamente residenciais. E para o relator, ministro Vilas Boscoeva, não há nenhuma ilegalidade ou falta de razoabilidade na restrição imposta pelo condomínio a quem cabe permitir ou não a locação das unidades por curto período com base no Código Civil. O ministro Vilas Boscoeva explicou que a questão em julgamento não é diferente da que já foi julgada pela quarta turma quando se entendeu que, caso a Convenção do Condomínio preveja a destinação residencial das unidades, os proprietários não poderão alugá-las por meio de plataformas digitais, a menos que essa modalidade seja autorizada. O ministro ponderou ainda que é inegável a afetação do sossego, da salubridade e da segurança causada pela alta rotatividade de pessoas estranhas e sem compromisso duradouro com a comunidade na qual estão temporariamente inseridas, o que confere razoabilidade às eventuais restrições impostas com fundamento na destinação prevista na Convenção Condominial. Em outro julgamento, o colegiado concluiu que a adoção realizada sob as regras do Código Civil de 1916 é passível de revogação consensual na vigência do Código de Menores. Pela regra atual, a adoção é um ato irrevogável. Mais de 5 mil crianças estão disponíveis para adoção no Brasil segundo os dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça. O número de crianças e adolescentes em situação de acolhimento ultrapassa 30 mil crianças e adolescentes. Há regras para a adoção e, ao longo dos anos, algumas normas passaram por mudanças. A revogação de adoção é um exemplo. Em 1916, pelo Código Civil, era passível a revogação consensual. Em 1965, a legislação definiu que a adoção não fosse revogável. Em 1979, surgiu o Código de Menores, que admitia possibilidades de adoção revogável ou irrevogável. Pelo Código de Menores de 1979, onde vão ter dois tipos básicos de adoção. A adoção plena, essa adoção plena onde passa todos os poderes para a família que vai fazer a adoção, portanto, também ganha um caráter irrevogável. E aquela adoção de natureza simples, ainda com uma figura negocial, e ela vai ter um caráter revogável. Entretanto, com o advento da Constituição de 88 e com a adoção do ECA, já em 1990, as adoções vão ter um caráter irrevogável, uma vez que elas vão deixar de ter esse caráter negocial, que era intrínseco em 1916. Aqui no Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma julgou o caso de um homem que foi adotado em 1964, aos dois anos de idade. Em 1990, quando ele tinha 28 anos, de forma consensual com os pais adotivos, ele assinou a revogação da adoção. O autor da demanda, então, pediu para fazer parte da divisão dos bens deixados pelo pai adotante falecido, alegando que não tinha conhecimento do conteúdo ao assinar a revogação da adoção. Em primeira instância, o processo do autor foi extinto, mas a decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça de Goiás, que classificou a adoção como ato irrevogável. No STJ, a relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigui, ponderou que a regra da irrevogabilidade não se aplica ao caso dos autos, pois a adoção ocorreu em junho de 1964, antes, portanto, do início da vigência do Código de Menores, e foi revogada em janeiro de 1990, momento anterior ao ECA, que passou a viger em outubro daquele ano e consagrou a irrevogabilidade de qualquer espécie de adoção. Para a relatora, a revogação da adoção, nas circunstâncias registradas no processo, representou manifestação de autonomia da vontade das partes, que deve ser prestigiada. Com a decisão, a terceira turma restabeleceu sentença que declarou a ilegitimidade ativa do autor da ação de inventário. Mãe condenada por omissão em estupro da filha não pode ter a pena aumentada pelo parentesco. Foi o que decidiu a sexta turma em julgamento de habeas corpus. O colegiado considerou não ser possível aplicar o aumento de pena decorrente da relação de parentesco ou autoridade sobre a vítima, como previsto no Código Penal, para uma mulher condenada pelo crime de estupro da própria filha na modalidade omissão imprópria. Esse tipo de crime é caracterizado quando a pessoa, devido à posição de garantidora do bem jurídico, tem o dever de agir para evitar determinado resultado, mas não o faz mesmo podendo, e assim contribui para o desfecho do ato ilícito. Nas duas primeiras instâncias, ela foi condenada, em conjunto com o companheiro, por estupro de vulnerável, a pena de 17 anos, 6 meses e 8 dias em regime fechado. Por meio de habeas corpus no STJ, a Defensoria Pública apontou que, se tratando de omissão imprópria, não se aplicaria a causa de aumento de pena prevista no Código Penal. Para a sexta turma, a posição de mãe constitui elemento normativo do tipo penal, de modo que considerar essa condição para elevar a pena caracterizaria dupla punição pelo mesmo fato, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico. Assim, a turma redimensionou a pena da ré para 11 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão. É isso! O STJ Notícias fica por aqui. Acompanhe outras notícias do tribunal no site oficial, redes sociais, YouTube e plataformas de podcast. Até semana que vem! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri